Otário do caralho. Perdeu os estribeiros ali, perdeu a noção um pouco. Você vai embora agora ou você não vai? Se você não for, eu vou sozinha. Tchau. Bora. Olha, desculpa, com todo respeito, que eu não tenho por ela. Mas não tem como. Imagina, tu fala vambora, tchau, ele fala tchau. A gente queria muito que você ficasse. Não, amiga, eu vou ficar. Você é muito querida aqui, sério. Ô, Guia, qual o problema que deu? Hein, Guia? Qual o problema que deu? Não, ela veio botar o dedo na minha cara de caralho. Que isso, Guia? Senta eu, Jeanate, Cristal e Raquel. E a gente começa a conversar, a gente começa a descobrir que um papo é dado aqui, outro papo é dado lá. Ele falou hoje que eu dormi com você? Hoje ele falou. Então, hoje ele falou pra mim também. O moleque fala pra uma, fala pra duas, as duas senta, conversa, se entende. Vê que o cara tá falando o mesmo papo. O Guilherme, no meu pensamento, é uma tarefa. É um cara que não trabalha com verdades. Aonde que esse papo vai chegar? Pelo amor de Deus, né? Agora me fala o seu lado. Só me fala o seu lado. O que aconteceu? Ai, Guia. O que eu posso dizer? Você acha que você é um encantador de shotas, né, meu amigo? Você pode até ser, mas vai com calma, tadinha da Nath. Não merece essas coisas. Aconteceu nada, mano. Aconteceu que ela quer dormir comigo, eu não quero. Tá. Mas em algum momento você chegou pra ela e falou que ia dormir com ela? Eu tipo assim, no início eu falei que sim. Primeira vez que ela me perguntou, eu falei, não, vamos. Aí depois ela me perguntou de novo, várias vezes. Eu falei que não sabia e fiquei nesse de cima e disse, não sei, não sei, não sei. Guiê, não dá pra te defender, cara. Toda hora é uma confusão diferente, cara. Como que eu vou te defender assim? Tá, mas deixa eu te falar um negócio. Eu acho muito errado vocês estarem as três discutindo relações que aconteceram com o Gui, sem o Gui tá aqui. Não, ele não tem o Gui tá aqui. Ele conta a história da carochinha pra mim e depois vira pra Nathalia e me tira de louca. Aí conta a história da carochinha pra DJ Nath e tira a Raquel de louca. Tá falando que a treta procura ele, ele não fez nada, não. Depois quando eu tiver, melhor você mexer pra entrar com a ideia. Fiz nada, eu só peguei três metas diferentes. Você vai fazer alguma coisa? Vocês homens são muito babacas, cara. Ele tem sido bem babaca com as mulheres. Em relações, né, nas relações dele, ele tem sido bem bostinha. Amiga, mas eu não tenho o menor problema dele dormir com a Nath. Não, mas olha só. Você não tá entendendo o problema que tá acontecendo lá. O meu problema... Ah, fala. É falar é real, mas ele em mão. Fala. Olha, eu boto minha mão... Boto uma fogueira aqui agora que eu vou botar minha mão no cumprimento. Cuidado, porque tá gravado, amiga. Eu ainda não entendi o que aconteceu, mas na minha cabeça, já tenho na minha cabeça concreto que o que aconteceu hoje foi entubado no cu do Gui. Tá sendo uma otara comprando a briga dele sem saber do lugar de falar das mulheres, tá ligado? Vitória, eu estou comprando a história que eu sei. Você tinha que estar do lado das mulheres nessa porra. Você não tem que estar do lado de homens desse caralho, não. Vitória, eu vou estar do lado de quem eu acho que eu tenho que estar do lado. Na hora que a pica tava estrando no meu cu... Cadê Guilherme? Cadê o fósforo que é sendo a fogueira? O bonitinho, ó, foi de slip. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui.